Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, galerinha, vou inaugurar a câmera de trilha galera, tá aí ó, já tá instaladinha aqui, primeira vez que eu tô instalando ela, eu botei um milho ali galera, vou mostrar pra vocês, mas o meu amigo Léo, tá aí, esse lugar aqui, segundo ele, ele costuma botar, e a paca come, ela come aqui nesse pé de coco, inclusive nessa mesma palmeira que tá aí a câmera, ó, o que que acontece, eu botei a cevinha ali, e eu vou deixar aí uma noite, pra nós ver, fazer o teste, tem muito coati galera, que come aqui ó, tá vendo, forçadinha aí, então bora ver, é o primeiro teste da câmera aí, se a paca andar aqui, vai ser bom pra nós, que tem um milhozinho ali ó, que nós vamos conseguir filmar ela aí, umas imagens, beleza, é o primeiro teste, já tá no lugar ó, o cartão de memória tá inserido, agora eu vou ligar ela, ligou, contagem regressiva aí ó, pronto, desligou, aí eu fecho ela aqui galera, por causa da chuva, e é isso aí galera, valeu, qualquer coisa que se movimentar aí, na frente dela, vai pegar lá, valeu, é nóis e aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.